Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançou para onde e estamos na virada do ciclo 1500 para quem não sabe né o ciclo 1500 no jogo é um Marco né é ele libera um evento não é um evento que vai acontecer alguma coisa mas ele libera uma mensagem né que só é liberada só quando você chega no ciclo 1500 né que a mensagem é essa que vai aparecer agora cadê virou ciclo 1500 e carregou Eita que demora na verdade ele só vai virar quando chegar aqui né quando chegar aqui ele vai virar porque aqui a gente já começa no ciclo um mais ou menos aqui ó a gente começa no ciclo um então já já vai dar o aviso aí de ciclo 1500 né Total de 1500 ciclos completos né é meio estranha essa contagem do jogo de já começar o certo era começar no segundo zero né do do ciclo do ciclo um mas começa mais ou menos ali no um terço ali do ciclo um fica meio estranho acaba atrapalhando todas as contagens aí de ciclo mas vamos lá o nosso rompedor ele já está devidamente carregado ele tá pronto para ser lançado pode ver que tá até escrito aqui embaixo fogo o grande botão vermelho só que antes de apertar o botão vermelho a gente vai fazer algumas preparações aqui tá porque porque a chuva de meteoro de meteoro ela vem logo ela vem logo depois do é de habilitar ele né e o problema é que não é só uma tá a partir daí fica caindo o meteoro direto tá então tem que tomar muito cuidado é normalmente o que que o pessoal faz pessoal vai e enche de caramba não deu o aviso do ciclo 1500 ou vai ter que esperar terminar o ciclo 1500 sei lá acho que tem que esperar terminar se eu não me engano faz muito tempo que eu não chego até o ciclo 1500 geralmente as séries terminam terminam antes é então que normalmente o pessoal faz para se proteger né é blocos reforçados né bloquinho reforçado aqui né ele dá da conta do recado só que tem um detalhezinho né o painel solar né o material dele principal é o vidro tá e o vidro só vai entrar em fusão a 1426 graus então para derreter um painel solar é muito difícil porém a temperatura de sobreaquecimento dele é de 75 graus a gente precisa dos painéis solares nesse asteroide claro que não eles praticamente não faz nem cócega aqui nesse asteroide aqui então a gente vai usar os painéis solares para se proteger da é da chuva de meteoro só que se eu deixar essa área aqui em cima aqui livre aqui ó é vai dar ruim né vai dar ruim se eu deixar essa área aqui em cima então como aqui já está fechado como aqui já está fechado essa área aqui onde vai passar o vai passar o raio né do do rompedor eu vou fazer mais alguns painéis solares aqui ó a partir daqui um dois três aí ó certo para segurar opa que susto que eu tomei agora para segurar o que vem daqui o problema é que se eu fechar essa área aqui eu vou ter problema com os pacotes de chegada então eu acho que essa área aqui é melhor eu utilizar realmente uma bunker door deixa eu acelerar aqui o jogo vamos utilizar uma bunker door aqui deixa eu só puxar uma escada para cá assim ó vamos lá faz muito tempo que não usa bunker door não lembro nem onde ela tá aqui ó escotilha reforçada colocar ela aqui prova que ainda vai passar alguma coisa ali do lado né mas o mais importante é deixar livre o espaço acima né vamos ligar ela aqui na energia assim e e aí eu vou ter que colocar um detector né detector espacial acho que talvez eu vou colocar ele aqui aqui embaixo aqui mesmo né ele perde um pouco de eficiência é que os aplicantes tem que colocar aqui ó vamos ver se vai funcionar também faz muito tempo que eu não mexo com isso aqui vamos ver como é que isso aqui ó tá vendo ele vai avisar ali ó que tá sem visada já avisou tá sem linha de visão eles construíram os fios aqui e aí eu vou colocar já o cabo de automação que vai vir por aqui e por aqui e por aqui puxar para cá que aqui eu coloco um botão preciso deixar isso aqui aberto pelo menos por enquanto eu acho que eu vou ter que deixar esse cantinho eu não sei se talvez vai passar algum meteoro aqui depende do lado que vier né se vier na diagonal para cá não tem problema se vier na diagonal para cá pode ser que passe alguma vai vou ter que vou ter que testar tá eu não quero colocar outra acho que nem cabe outra bunker door teria que colocar outra aqui ó teria que colocar outra aqui de qualquer maneira tá isso aqui não é obrigatório tá se você quiser você pode fechar tudo mas se você fechar você não recebe os pacotes né então fica aí fica aí o questionamento para você o que que é melhor para você fazer ó inclusive já caiu um pacote lá porque porque o meu farol alvo aqui ele tá já tá bloqueado já vou colocar deixa eu pensar eu não sei se ele ainda funciona como ele funcionava antes porque como eu falei eu falei lá quando eu utilizei o detector espacial é eu tinha usado ele há muito tempo atrás mas vamos lá vamos testar aqui só falta constrói não alcançam lá como já tá ligado na eletricidade eu podia até abrir já né Poxa que que eu fiz aqui mano tá maluco detector espacial e aí ele fica verdadeiro e aí ele fecha deixa quando fica verdadeiro então sempre tem que utilizar uma porta não para inverter o sinal e ela vai ficar aqui e aí o sinal sai desse cara aqui e vai para esse cara aqui tá porque depois desse vou desligar isso aqui aqui é só para manter ele aberto por enquanto ela vai abrir a porta muito bom olha lá a porta já tá abrindo ela é meio lentona né mas podia ser um pouquinho mais rápida e agora eu preciso lembrar de um detalhe eu não sei como é que tá funcionando essa parte ainda mas deixa eu ver se o bloco de malha se ele tá travando o material que cai deixa eu ver se o bloco de malha tá travando o sinal do detector espacial é são coisas que tipo a gente fica muito tempo sem sem inclusive acho que isso aqui eu nunca fiz em nenhuma série porque é um pouco mais recente essa parte do do rompedor né deixa eu fazer um teste aqui é ele realmente perde a linha de visão e perde a linha de visão pode desmontar qual que é o problema disso aqui qual que o que que tá me me tirando do série aqui eu vou ter que colocar aqui em cima aqui um robô minerador porque quando essa porta aqui abrir vai cair todo o regolito lá embaixo é bem mal feito essa parte né porque tipo beleza vai cair o meteoro mas aí se o meteoro cair o seu farol para de funcionar porque o negócio só cai na onde tá o farol numa área de cinco por cinco de distância né é três para um lado e três para o outro né e contando meio aqui dá cinco pouco essa área que cai os pacotes e aí se tiver vindo o faltou energia aqui aí é que eu coloco para identificar a chuva de meteoro que já tá nela já o farol de descida também não faz sentido nenhum ele tem temperatura de sobreaquecimento mas o abridor de pacote não tem temperatura de sobreaquecimento não sei não faz sentido não faz sentido era para ser o oposto né acredito eu que era para ser o oposto a já carregou lá para parar de gastar essa energia aqui pô não faz mais sentido eu continuar tirando aqui pode desligar os dois ó deu de radiação aqui deu 1993 embaixo deu 1993 porque que deu igual agora porque desligou aqui ó no episódio passado tá tentando entender porque que um tava dando mais que o outro é por causa da diagonal tá ó a radiação ela vinha por aqui e aí quando ela chegava aqui tá ela pegava ela pegava essa diagonal aqui ó e ela gerava muito mais radiação aqui ó então não faz sentido tá pode deixar liberado aqui para é vai dar a mesma radiação em todos os blocos aqui ó do onde tem né o o lixo radioativo vai dar a mesma radiação ela só vai dar mais quando tiver funcionando o reator porque ele vai pegar aqui ó vai jogar a radiação para baixo ele acaba pegando essa diagonal aqui embaixo aqui ó para gerar mais rádio raio acaba pegando essa daqui ó porque não sei mas é isso tá o problema é só quando o reator tá ligado que o bloco de baixo aqui tá gerando mais então não faz sentido pode fazer dessa maneira aqui mesmo ó vamos ver agora o detector tá desligado porque não tem nada eu vou remover isso aqui a qualidade dele do sinal de 7% nessa posição que ele tá aqui qualidade da rede qualidade sinal 0 mas ele funciona com 0% né ele funciona e aqui eu deveria utilizar outra Bunker Door né aqui deveria ter outra mas com o mesmo detector e ela ficaria nessa reta aqui ó aqui ó ficaria nessa reta aqui aqui é muito mais fácil eu construir outro painel solar aqui em cima aqui ó assim do que fechar aqui para se eu fechar aqui eu teria colocar outra Bunker Door para fechar essa parte aqui ó ou aqui né sabe o que que é pior de tudo pior que a chance de passar um cometa nessa diagonal aqui ó o pior de tudo é que não é tão baixo assim passar um cometa nessa diagonal mas não tem problema só quero só evitar né normalmente que se faz fecha-se tudo com Bunker Door né geralmente esse esse é o procedimento mas como a gente não liga muito para procedimentos lembrando que as as temperaturas do regulito do asteroide que cai podem chegar a 350 graus na verdade acho que elas podem chegar a 400 graus se eu não me engano mas é dificilmente fica nesse valor porque acaba caindo em coisas que estão frias é então por isso que os painéis solares acabam quebrando tá por causa do regulito que forma em cima deles tá não tem nada a ver com o fato de bater nos painéis né eu bate quando o o asteroide quando o cometa bate no no painel ele ele não não aquece o painel tá ele só aquece se vira regulito então e aqui eu vou ter que aplicar um robô minerador né ele teria que ficar mais ou menos aqui porque que eu não tô muito preocupado porque depois que os duplicantes fizer tudo tem que fazer nesse asteroide aqui é só ir embora gente o restante é tudo automático que a gente tem uma geração aqui praticamente infinita aí de radiação né os pacotes vão ser enviado tem energia solar tem 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 a energia do próprio é energia térmica que gera aqui nesse mesmo local né tem água para gerar hidrogênio dá para deixar esse bagulho aqui funcionando para sempre aqui ó isso aqui esse não é meu problema tô na hora de ir embora eu simplesmente vou embora tá colocam as bunker do hora aqui fecho tudo e vou embora esse não é meu problema problema que eu quero manter isso aqui no momento aí faz muito tempo que eu não mexo com isso eu tô meio perdido mas vou fazer isso aqui ó vamos ver o pior que vai passar um cometa aqui mano vai passar eu vou fazer o seguinte vou colocar eu vou arriscar eu quero ver o que vai acontecer mas eu vou arriscar só só de sacanagem só para só para ver dar errado sabe vamos lá igual eu sempre faço né eu falo assim ó isso aqui vai acontecer viu aí vai lá e realmente acontece podia ter evitado podia mas não evitei arrumar essas turbinas aqui mas eu não sei se putz mano vou colocar uma turbina só aqui vou desmontar isso aqui desmontar isso aqui porque aqui eu não tenho como fechar a lateral e eu não tenho como manter um líquido aqui esfriando se eu colocar uma turbina só aqui dentro eu coloco uma placa de condução térmica aqui que no caso já coloquei só que ela não derreteu ainda tirar esses dois daqui vácuo tá dizendo que é vácuo aqui ó e aqui tá dizendo que é granito então vou parede de fundo aqui ó desmonta isso aqui e eu vou meter uma turbina aqui em cima uma só né fazer o que eu preciso manter ela fria aí é complicado né a placa de condução térmica ela já tá aqui já ela tá esperando só derreter só que ela tá menos 19 ainda vamos compartilhar uma temperatura com ela colocando um bloquinho aqui ó será que não vai mudar quase nada porque é 100 kg né ou não o louco ó não vai mudar quase nada tá bom abaixou para 16 graus o granito ali desmonta aqui aí boa ficou geladinho aqui agora só construir a turbina e ela já começa e aí eu posso resfriar agora ela né posso utilizar um sistema de resfriamento aí para resolver esse problema aí que ela teve agora só que eu preciso mandar os duplicantes entrarem lá para construir esse cano aqui ó porque a água vai precisar voltar né água precisa dar o giro eu sei que esse cara vai sobre aquecer tá eu sei que ele vai sobre aquecer pode ficar tranquilo aí quem tá preocupado eu quero mais é fazer um teste mas que ele vai sobre aquecer ele vai sim o que aconteceu com aquela temperatura baixíssima que tinha aqui na entrada do asteroide e rapaz quebrou aqui quebrou aqui um fiz de ferro porra marcelo e o lá de baixo não quebrou não quebrou é porque eu coloquei super resfriador caramba tinha que ser de aço isso aqui aqui eu acho que eu nem tenho eu não tenho mais aço aqui né eu tenho que trazer buscar um pouquinho de aço lá como é que tá o espaço todo mundo já recolheu tinha para recolher como é que tá a situação é não tem mais foguete no espaço deve tá pousado tá pousado os dois mas presta atenção tá aqui ó tá mostrando aqui que os dois estão pousado burro para caramba vamos lá é vou mandar trazer um aço para cá material fabricado aço aí para trazer ok e aqui esses dois foguetes já estão livres eu preciso buscar as relíquias né do espaço falta três ainda vamos colocar aqui ó já tá tripulação tripulação ué não entende buscar as relíquias eu não lembro se eu busquei desse aqui ó vou lá buscar um final desse aqui na verdade é só eu clicar em cima que dá para ver né o artefato artefato disponível artefato disponível e artefato disponível acho que desse aqui eu peguei aqui também ó artefato disponível beleza vamos atrás dessas brincadeira aí né que o objetivo dessa série aqui é né pegar todas as conquistas da DLC né que são as que faltam que não são conquistas rápidas tá tem duas ou três conquistas aí que são extremamente demoradas não vou nem dizer difíceis mas demoradas elas são muito vamos lá pegar aqui e você vai pegar aqui beleza ó saíram juntinho quase juntinho perfeito agora vou voltar lá em já dela não já mandei aço chega de aço essas 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 três estruturas bombas aqui ó elas deveriam tá com a própria geração de energia delas eu vou fazer o seguinte ó eu vou conectar isso aqui aqui agora assim eu vou desconectar isso aqui ó acho que assim eu resolvo a maior parte aqui do problema de porque essas duas bombas e esse aqui funcionando direto aí liga essa outra bomba aqui aqui também ah não ainda tá piscando ainda o que que é que tá gastando tanta energia assim que dá essa piscada em vermelha não tô conseguindo vislumbrar o que a aquecedor aquático ele nem precisa mais tá ligado mano tá 56 graus eu vou fazer o seguinte com ele eu vou fazer uma automaçãozinha nele assim pô para ele ligar só quando a temperatura sei lá tiver abaixo de 10 graus não faz sentido continuar esquentando tanto assim a água já tá bom já aí ó a água que ela faz o resto do trabalho agora é ele que tá zoando esquema aqui ó só vai ligar quando estiver abaixo de 10 graus a água agora ele já tá desativado né beleza agora vai parar que essa tinha esquecido completamente do aquecedor aquático naquele arregaça na na energia tenho 40 toneladas de ferro já nesse asteroide aqui então o cara quando ele é inteligente é inteligente mesmo né eu inverti os fios aqui mas eu não inverti as baterias então essa bateria aqui esvaziou mas esse aqui tá ligado o tempo inteiro mano que cagada que eu fiz deixa eu desconectar aqui conectar de volta do jeito que tava aí pronto agora voltou normal de novo mandei muito mal aqui eu tinha que ter invertido os né os cara que dão energia que deveria ter invertido eles mas beleza aqui pode deixar desligado por enquanto ok ok aí vamos embora abriu a brecha temporal acho que chegou o momento né o aço tá chegando aqui eu preciso trocar esse cara aqui braço que já tem ferro lá dentro já a 289 graus e jogar um pouco de super resfriador aqui dentro também eu abri aqui ó desmonta desmonta e pior que aqui tá ferro também né peraí peraí não abre ainda não já a gente mexe com isso vamos abrir o rompedor né vamos abrir a brecha temporal não tem nenhuma animação específica tá não dá para ver exatamente o que que acontece seria legal se aqui no mapa estelar mostrasse um raio abrindo ela tá mas infelizmente não mostra pelo menos desde a última vez que eu vi não tá bom tanto de pacote olha isso agora sim virou metralhadora de pacote é vamos lá deixa eu voltar lá e vamos diminuir a velocidade né para a gente ter todo toda a experiência e vamos lançar ele vai avisar né você tá certo disso eu estou pronto para chuva de meteoros não preciso me preparar por mais um tempo também no jogo ainda te avisa bonzinho né podia simplesmente abrir vamos lá aí que bonito ó coisa linda e aí lá no mapa lá tá vendo ela já aparece aberta já seria muito legal se aparecesse um raio né vindo até aqui ó mas aí agora ela fica assim ó e aí que que acontece aqui agora agora a gente tem que vir com foguete até aqui tá parar o foguete em cima da da brecha temporal e aí em cima da brecha temporal clicar em entrar na brecha temporal tá não é de uma vez tem que clicar em entrar na brecha temporal dessa forma você vai perder o seu foguete o seu duplicante tá para sempre quem entrar não volta mais então por isso eu vou dar uma segurada né não preciso fazer isso agora mas o mais importante é que a gente já abriu a brecha temporal eu podia com certeza esperar muito mais tempo olha caiu alguma coisa que parece que chegou a cair sim em quebrou alguma coisa de fio não ele chegou a detectar chegou a fechar ó tá vendo fica fechado os pacotes começam a cair no lugar errado ela e caiu aqui mesmo em filha da mãe bicho nossa que filha da mãe essa parte do jogo sabe me desanima muito mano a realidade é essa tá essa eu nunca me dei muito bem não por ser difícil sabe porque eu acho muito mal feita essa parte do jogo do da chuva de meteoro eles tanto é que eles tiraram e eles colocaram só aqui assim sabe porque era muito mal feito era muito zoado sabe e ainda continua vocês percebem que ainda continua sabe o jogo ele não te dá as ferramentas para trabalhar com isso aqui você sempre tem que usar algum esqueminha que sabe que tipo pula fora do que o jogo te oferece sabe para resolver esses problemas aqui aí tá vendo tá tudo quebrado aqui por temperatura os painéis solares agora né porque é alguns quebraram por dano né porque o asteroide bate no no mas ele não quebrou por temperatura esse aqui por exemplo ele tá quebrado porque o asteroide bateu diretamente nele mas nunca o o asteroide consegue atravessar o painel solar tá por isso que ele é bom aí para ser utilizado como uma bunker door né entre aspas e agora vai ficar caindo direto aqui tá meteoro vai ficar caindo direto agora aqui a chuva não até o final agora do jogo até o final da série a chuva não a chuva de meteoro não para digo até digo para vocês tá não abram o seu rompedor temporal tá não sei que seja para finalizar mesmo porque senão vocês vão ficar tendo trabalho à toa tá essa é a dica que eu deixei para vocês Ah tá aí desabilitem o autorreparo tá dos painéis que nós duplicantes vão ficar vindo toda hora tentar reparar tá então desativa o autorreparo dos painéis solares eu coloquei os blocos de malha aqui em cima aqui é esperando que o asteroide batesse o asteroide não né o cometa batesse no no bloco de malha para ver se ele quebrava eu não sei se o duplicante veio aqui consertou ou se o bloco de malha segurou a paulada eu acho muito difícil de segurado acho que o duplicante é acredito eu né que o duplicante porque o correto mesmo era eu fazer isso aqui né manter o bloco de malha aqui para não ter condutividade térmica né como aqui é é o espaço né tá no vácuo e acima dele colocar dois blocos reforçado esse aqui é o correto esse é o correto lá para quando a chuva de meteoro cair não quebrar o bloco de malha mas eu não sei se ele não quebrou se o duplicante veio aqui consertou mas já vai começar a cair mais meteoro agora aqui não se preocupa tá inclusive esse aqui ó eu não preciso mais dele tá acabou depois de abrir aqui ó eu posso simplesmente fechar isso aqui e e cancelar essa área aqui ó construo aqui mais um painel aqui já era não preciso mais isso aqui pode me devolver esse aço aí né essa aqui eu não preciso mais a única importante agora para mim é que recebe os pacotes se o sinal o farol-alvo não tivesse temperatura de aquecimento sobre aquecimento faria muito mais sentido o sistema o problema é que o o abridor de pacote não tem e ele tem complicado né a outra chuva de meteoro ó ó ó lá passou não dá tempo de fechar mano não dá tempo tudo bem o detector tá em zero por cento se ele tivesse com mais sinal de qualidade de detecção resolveria como é que a taia de parar um meteoro com uma banca dói né só pode ser ela é isso mesmo objeto imóvel bloqueio meteoro assistiu sua base dando uma porta reforçada é isso mesmo é a velocidade né de detecção né minha ela tá ruim tipo às vezes ela consegue pegar a chuva de meteoro às vezes ela demora um pouco mais se você tiver com uma detecção melhor melhor vai ser para você só que o detector espacial ele tem que estar exposto né para ter uma detecção melhor né não quer dizer que ele não detecta tá ele dele consegue detectar ele tem um um espaço é de tempo que ele consegue detectar ele mostrava aqui antes né aqui ó é sua rede de detectores está escaneando a 11% de efetividade ela detectar objetos a caminho entre 22 segundos e 200 segundos antes de chegar tá então a gente precisa que ele identifique com no mínimo no mínimo se eu não me engano 40 segundos que é o tempo que a porta que a bunker door demora para fechar tá eu posso aumentar a quantidade de detector posso só que aumentando a quantidade de detector eu tenho que deixar um espaço entre eles se eu não me engano de 15 quer ver vou construir um lado do outro porque isso ainda não mudou tá isso ainda não porque um interfere na detecção do outro é um troço que os cara complica à toa sabe tipo mano não precisa disso cara para que não é para que essa interferência entre entre as antenas vão construir aqui rapidão a gente vai tirar isso aqui a limpo agora conecta esses dois aqui se a rede se a rede de detecção aumentar beleza ok a gente deixa um do lado do outro que se dane porque eu acho que interfere na qualidade do detector e não na qualidade da rede vamos ver se a qualidade da rede vai baixar ele tá mostrando 11 ainda ó tá vendo a antena desse detector está escaneando a zero por cento de efetividade qualidade diminuída é devido a interferência por maquinário pesado próximo e rochas ou blocos obstruindo a linha de visão da antena Ok aí tá zero por cento porque tá obstruído mesmo vamos ver se a gente consegue aumentar a qualidade da rede dessa forma que enganando né o jogo e detalhe tá já teve uma época no jogo que esses cara aqui eles não ainda tá 22 a 200 segundos já teve uma época no jogo que esses cara aqui eles tinham temperatura de sobreaquecimento é quanto distância 2 4 6 8 10 12 14 acho que é 15 distância acho que aqui posso colocar já desmonta esse aqui e vamos puxar para lá vamos tirar essa prova nesse episódio aqui aí você me pergunta tá bom Marcelo então qual seria a maneira correta de fazer isso a maneira correta é a seguinte tá você vamos lá vamos explicar fazer um passo a passo agora deveria fazer um tutorial disso aqui né mano não é mas ok eu vou dar vou dar um uma pincelada aqui para vocês como é que a maneira correta entre aspas né porque não tem maneira correta né você pode fazer de jeito que você quiser igual eu por exemplo fiz assim funciona entendeu funciona não vai passar não vai passar mas qual que é a maneira correta entre aspas você coloca as bunker door certo coloca as bunker door e elas vão segurar olha como veio outra chuva de meteoro não tá dando tempo de fechar mesmo ó ó o tanto que tá passando aqui ó se liga a quantidade de meteoro que passou nossa mas um passou bonito até lá embaixo quebrou alguma coisa aqui quebrou lógico né tem alguma coisa errada porque que tá vindo tanto pacote mano será que eu diminui aqui a quantidade não lembro eita eu diminui para 2 quilos limpar diminui para 2 quilos por isso que não para de chegar pacote aqui mano que eu coloquei isso eu coloquei 2 quilos acho que foi quando eu fui enviar comida é foi quando eu fui enviar comida vamos lá continuando aqui enquanto eles constroem em baixo aí você constrói a bunker door certo tipo assim é que não dá para colocar aqui mas vamos considerar por exemplo que isso aqui são bunker doors ó considerar aqui ó isso aqui são bunker doors tá aí você fecharia aqui em cima com um bunker doors tá colocaria energia nelas e colocaria os detectores espaciais logo abaixo dela tipo assim detector espacial tipo assim logo abaixo na verdade não aconselho por logo abaixo não aconselho por um bloco para baixo coloca assim um bloco para baixo tá aí aqui em cima aqui ó esses dois bloquinhos de cima dele aqui você colocaria dois blocos de malha assim porque esses dois blocos de malha para na hora que a bunker door abrir e cair o regolito o regolito ia ficar a parado aqui em cima né não ia tomar o dano do regolito e mesmo assim a antena ela consegue né focalizar o sinal em volta né ela consegue pegar bem aqui o sinal em volta ela consegue dar uma uma escapadinha e pegar o sinal inclusive acho que vou botar uma ali no cantinho aqui assim ó bem macetosa aqui que eu acho que aqui ela não vai tomar o dano não colocar uma aqui assim ó vamos ver se eu consigo melhorar isso para pelo menos 40 segundos a gente tem que baixar aquilo ali para aumentar na verdade né os 22 segundos para pelo menos se eu não me engano são 40 segundos tem que ser o mínimo de detecção aí quando eles vão construindo aqui eu vou explicando ali em cima beleza aí aqui quando abrisse o regolito não ia cair em cima dele né ele tá ele teriam os bloquinhos embaixo dele ele teria dois bloquinhos aqui embaixo dele para ele poder funcionar estaria ligado na automação nas portas na igual fiz aqui embaixo aqui né uma porta porta não ligada já diretamente nele estaria para identificar olha não aumentou nada a rede ó a rede não aumentou nada continuou em 11 é que tem um mod que ele mostra a linha de visão tá esse aqui com certeza ele não tá com uma linha de visão tão maior assim do que esses outros aqui não eu não sei talvez seja por exemplo aqui que ele tá passando ó é que tem um mod que ele mostra exatamente qual que é o campo de visão né mas eu não acredito que seja isso não a gente tá aí com 22 segundos ainda a minha minha esperança é esse aqui agora esse cara aqui não tá adiantando nada só tá consumindo eletricidade tá aqui eu posso até desmontar ele porque não tá fazendo nada então aí aqui é ele iria abrir quando chegasse a chuva de meteoro né E aí quando a chuva de meteoro terminasse ele desligava só que aqui em baixo aqui toda essa parte aqui de baixo aqui a gente teria que completar um bloco de malha com algum bloco que segurasse a paulada tá tem que ter um bloco aqui que segurasse o tranco por exemplo bloco de malha aqui para quê para quando abrir a porta o regolito cair em cima do bloco de malha e não passar direto isso faz com o que faz com que você seja obrigado aí caiu mais uma chuva de meteoro e ele identificou só na hora que começou ele não tá identificando com 22 segundos não viu porque já era para porta tá na metade quando começasse a chuva sei não viu uma coisa errada nisso aqui ele tá tá detectando só quando começa mesmo vamos lá e aí para finalizar isso aqui você teria que ter e esse cara aqui quebrou tá vendo esse esqueminha que eu fiz aqui esse cara aqui ele estaria mais ou menos numa área aqui assim ó ele não pode encostado tá ele não pode encostado porque se ele ficar encostado aqui ele vai transferir temperatura então por isso que a gente usa o bloco de malha tá vendo o trabalho que tá tá vendo que que eu não faço mano é por causa disso que eu não faço essa porcaria e aí você finalizaria com o robôzinho eu já fiz né já teve série que eu fiz finalizaria com o robô minerador assim e um a distância do outro para conseguir né escavar toda a parte superior para não cair nenhum regolito né para não ficar nenhum regolito escavável tá aí você fala Marcelo mas aí ele não vai sobre aquecer esse cara aqui ele não vai sobre aquecer pior que vai tá então você teria que fazer o que teria que fazer um esqueminha que você é por isso que eu falei que você não consegue a não ser que um esqueminha você teria que colocar o que teria que é colocar um bloquinho aqui por exemplo né com uma placa de fundo aqui assim colocar uma bolinha aqui de nafta né uma com líquido assim que conseguir ficar em uma quantidade razoável para ter a transferência de temperatura né e passar uma tubulação um cano ali no radiador por aqui esfriando ele mas eu não sei se ele pega nessa altura que nós que tem que ser é ele de lado tá acho que ele tem que ficar de lado acho que ele não pega assim teria que ser nessa posição aqui ó tem que ser nessa posição inclusive o tanto de aço que eu deveria gastar né ele tem que ficar nessa posição aqui ó se eu não me engano aí eu posso tirar isso aqui ó e aí ele ficaria assim ó essa aqui seria a posição tá aí a bolinha aqui ia manter ele resfriado ele ia conseguir tá vendo ó é escavar toda essa área aqui ó e aí como é que eu faria para para pegar o outro lado eu teria que é que a bolinha acho que não ela não virou lado né tô confundindo os jogos aí eu teria que fazer outro desse virado de frente para ele é mano não é não é se o tanto de aço que eu ia ganhar gastar um bunker door para fazer isso tá não tá mas aí vocês viram agora como é que faz tá ótimo né se você quiser fazer na sua base aí boa sorte e agora começou a cair o regolito lá para baixo e eu quero ver se eu consigo aumentar essa rede de detecção pelo menos esse episódio para ver que a gente consegue aprontar né galera acabei de constatar tá o detector espacial ele só tá detectando quando começa a chuva ele não tá detectando com no mínimo 22 segundos e antigamente isso funcionava ele detectava no mínimo tá então era para chuva de meteoro é chegar com a porta já na metade da abertura tá eu vou colocar um detector aqui também ó que eu quero fazer um teste aqui para ver se ele pega essa diagonal Zinho aqui ó eu quero fazer esse teste tá aí aí eu já deixo também aqui vamos deixar aqui também já uma uma promessa aqui também então é assim que eu tiver a quantidade de aço necessária né que eu começar a fazer lá minha criação de cascudo lá no outro asteroide e eu tiver a quantidade de aço necessária eu venho aqui faço esse sistema tá fica aí a promessa aí de campanha tá eu volto aqui eu faço sistema exatamente como ele deve ser feito tá para que vocês entendam é porque aqui também eu não fiz fiz além de dar trabalho né claro né dá trabalho demais à toa eu fiz eu não fiz também porque eu não tenho aço né vamos ser sincero vamos ver se eu consigo fazer esse cara aqui é realmente eu preciso que tenha a abertura acima dele vamos trocar aqui por uma bunker door só para ver se eu consigo diminuir isso para 40 segundos alguém consegue desconstruir isso aqui não colocar aqui ó lá eu quero terminar esse episódio pelo menos com com uma detecção um pouquinho melhor aí eu falei que é bom aqui né só para ver se dava bom aqui assim e não tem jeito eu tenho que colocar ele com a porta não não tem jeito ó desconstruiu aqui agora eu tô com uma boa qualidade de da rede de sinal mas mesmo assim mano eu aumentou meu deus do céu foi irrisório o aumento o aumento foi irrisório que é isso pô de 22 para 29 tá de sacanagem ele tá dizendo que o tempo mínimo que ele vai conseguir detectar é 29 segundos antes do meteoro cair é isso que ele tá dizendo ali ou eu sou burro e não entendi o que tá escrito ali colocar esse cara aqui ó assim assim e assim fazer um testezinho aqui você também pode usar diagonal tá agora que eu lembrei é verdade você também pode usar diagonal para já começar a limpar o regolito tá antes do regolito é quem tá morrendo de fome a ninguém antes do regolito começar a cair né como a porta ela tem essa demora para abrir aqui você pode por exemplo pegar diagonal né usar diagonal para por exemplo aqui ó logística o bom minerador se eu colocar um bom minerador aqui por exemplo assim eu consigo escavar esses blocos aqui ó eu consigo escavar esses dois blocos se a diagonal tiver alguma outra bunker door aqui ó tá eu consigo escavar nessa diagonal e aí eu consigo escavar o regolito antes dele abrir e cair em cima do detector espacial também é possível a gente vai voltar aqui se preocupar não então aqui a gente vai fazer um um né um reencontro com esse com esse com esse planeta aqui né com esse asteroide por enquanto ele tá me dando o que eu preciso né eu só preciso arrumar aqui a parte da retirada do material que eu preciso abrir aqui trocar para aço né é eu tenho aço sobrando ainda eita 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 olha lá toma quebrou porque tomou a paulada tá não quebrou por temperatura não quebrou quebrou porque tomou a paulada vixi mario foi tudo para o saco aqui ó abriu aqui eita beleza hein aí sim Marcelo agora você jogou o fino não deu tempo de construir aqui bom é isso aí galera esse asteroide aqui por enquanto a gente vai eu vou fazer o seguinte então no próximo episódio eu já começo a fazer lá a criação de cascudo né para gente ter aço suficiente para começar a se movimentar nesse sentido aí né finalizar esse episódio por aqui deixa eu só construir isso aqui para esse vapor não ir todo embora e aí eles terminam de construir lá em cima depois aí fica tudo fechadinho finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio mano essa detecção aqui ficou bem estranha viu ficou bem estranha aumentou pô aumentou 7 segundos tá errado isso aqui tem alguma coisa muito errado a gente vê no próximo episódio valeu falou